Item 17, processo 48.500.181.2011.21 Pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana da Cidade de São Paulo, S.A., em face da resolução homologatória nº 1.317, que homologou o resultado de sua terceira revisão tarifária periódica, fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica, especificamente quanto ao pleito em frente às perdas não técnicas. A resolução homologatória nº 1.317, de 2012, homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da AES Eletropaulo e fixou as tarifas de uso do sistema de distribuição e de energia. Inconformada em 17 de julho de 2012, a Eletropaulo interpôs pedido de reconsideração da decisão contida na resolução nº 1.317, de 2012, mediante o qual solicitou reconsiderar parcialmente as glosas efetuadas na base de remuneração regulatória decorrente da fiscalização de base de remuneração regulatória, bem como revê os percentuais de CA apurados pela concessionária na fiscalização de ativo imobilizado à IES. Sobre o cálculo das perdas não técnicas, a empresa pleiteou a revisão da trajetória regulatória definida para a Eletropaulo, fundada na exclusão dos valores de perdas não técnicas considerados outliers, identificados conforme a metodologia do estudo de tendências, outliers em relação ao intervalo de confiança, ou subsidiariamente conforme o primeiro estudo descrito no pedido de reconsideração, outliers em relação aos desvios de projeção. A SRE, por meio do Memorando 237, de 2 de maio de 2013, recomendou o não provimento do pleito relativo à definição da trajetória das perdas não técnicas regulatórias da concessionária. A SRE, mediante a nota técnica 337, de 6 de agosto de 2013, analisou o pedido de reconsideração da Eletropaulo, apresentou os efeitos econômicos dos novos valores da base de remuneração da concessionária, informados no Memorando 820, de 13, da SFF, sobre o resultado final da terceira revisão tarifária periódica. Reiterou o posicionamento manifestado no Memorando 237, relativo à análise do pedido afeto às perdas não técnicas. A Procuradoria da ANEL, pelo parecer 622, de 16 de dezembro de 2013, analisou juridicamente o pedido de reconsideração da Eletropaulo. E na 48ª reunião pública ordinária, realizada em 17 de dezembro de 2013, a diretoria da ANEL decidiu sobre todos os assuntos abordados no pedido de reconsideração relativo à base de remuneração da concessionária e sobrestou a análise do pleito atinente às perdas não técnicas que ora se deliberam. A decisão resultou na emissão do despacho 4.258, onde o teor transcreve chama a atenção para o inciso 2, que diz da seguinte forma, sobrestou a análise do pleito referente ao percentual de perdas não técnicas da Eletropaulo. Ficou a única pendência de um recurso. Em 10 de janeiro de 2014, a Eletropaulo protocolou carta, na qual reiterou alguns argumentos apresentados na fase de sustentação oral da 48ª reunião pública. A empresa alegou falta de parâmetro para o balizamento do sinal regulatório para o combate às perdas não técnicas e reproduz aqui o argumento da empresa. A SRE, pelo memorando 331 de 16 de junho de 2014, ressaltou que a aplicação da trajetória de perdas não técnicas na terceira revisão tarifária periódica da Eletropaulo foi amplamente discutida no âmbito da audiência pública 25 e a análise contida na nota técnica 203, que fundamentou a trajetória de perda estabelecida na resolução 1317 de 2012. Contemplou todos os aspectos necessários para tanto ao relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo Dr. André Luiz Gomes da Silva, representante da EES Eletropaulo. Bom dia a todos. Acho que o relatório do Dr. André já coloca com bastante clareza por que nós estamos discutindo aqui o item de perdas não técnicas novamente, foi sobrestado. E aqui é o pleito da Eletropaulo, que eu estou colocando logo no início e depois a gente discorre sobre esse pleito. Então, o pleito da Eletropaulo é revisar a meta de perdas não técnicas para o primeiro ano que foi postergada a revisão tarifária. Então, a revisão tarifária da Eletropaulo foi realizada em 2012, mas o primeiro ano de meta de perdas não técnicas foi de 2011 a 2012. E que seja calculado os reajustes tarifários, a redução de 1% ao ano decidida na revisão tarifária da Eletropaulo. Então, tão somente, nosso pleito é revisar o primeiro ano postergado da revisão tarifária. Bom, qual o histórico desse pleito, qual o histórico dessa análise? Eu acho que também, como o Dr. André Viptoni colocou na última menção dele no relatório, durante a P25, a discussão sobre a meta de perdas não técnicas, a gente tinha como alvo a Coelba. Então, foi bastante discutido realmente na audiência pública, mas só 13 dias antes da definição da revisão tarifária periódica é que houve a mudança da Coelba, que foi discutida na audiência pública, para a Coelba. Então, é exatamente um dos pontos que a gente coloca que realmente, em 2012, basicamente um ano depois, foi alterado o benchmark, que foi amplamente discutido na audiência pública 25. Então, o benchmark antes era a Coelba, com uma redução de 0,42 pontos percentuais. 0,42 pontos percentuais. Lembrando que a trajetória da Eletropaulo no segundo ciclo era de 0,32. Quando mudou para a Coelba, a gente foi para um ponto percentual, que é a trava. A trava da trajetória de perdas para empresas como a Eletropaulo. Nosso ponto é que, sem conhecimento prévio, a gente não tinha como exercer gestão empresarial para atingir a meta, e aí a meta do ciclo. Quando a gente olha a meta que é determinada para combate às perdas não técnicas, a gente tem que olhar para o ciclo como um todo, qual o ponto de partida, qual o ponto de chegada, para a gente poder fazer os investimentos e despender os custos necessários para atingir a meta. Se você pegar e ver que foi postergada essa meta do primeiro ano, é como se nos três próximos anos a gente tivesse 1,33 pontos percentuais para percorrer ao invés de um ponto percentual, já que eu fiquei conhecendo isso somente um ano depois. E uma das questões que foi discutida aqui na reunião de diretoria de dezembro, entre os diretores, foi e se outras empresas tiveram a mesma situação, como que a gente vai se comportar, como que a Nel se comportaria isonomicamente. Então, nenhuma empresa entrou com recurso administrativo em relação a perdas não técnicas, a gente viu as cópias desses processos, dessas empresas, e a Eletropaulo foi a mais impactada no redirecionamento das suas perdas. Então, foram dois itens que foram bastante discutidos na época aqui, que a gente procurou elucidar. Aqui a gente coloca rapidamente, a gente não identifica as empresas, mas o pleito que está acostado no processo tem as empresas, aqui, só por respeito, a gente está colocando. Realmente, a Eletropaulo aqui, a diferença é de 0,68% para baixo, e a empresa que chegou, que teve alguma redução diferente, foi essa D4 com 0,16. Então, realmente, em referência à discussão que teve aqui em dezembro, a gente percorreu e a gente vê que realmente a gente foi a mais impactada. Bom, aí entrando um pouco no pleito, o pleito a gente já discutiu bastante, já é a terceira vez, basicamente, que a gente está discutindo esse pleito, e a SRE acostou um novo memorando ao processo que a gente pediu cópias na semana passada. Então, a gente vai se deter a esse memorando, que é uma peça nova no processo, para a gente poder debater aqui o assunto. O primeiro argumento que a SRE usa no memorando é sobre a disponibilização da perda de 2009 da COELC. A SRE alega que, em 18 de março de 2011, durante a audiência pública da metodologia da revisão tarifária, não era a parte final ainda, muito menos a aplicação para a Eletropaulo, tinha um documento chamado Base Árvore de Decisão, XLS, onde a COELC apresentava uma perda de 8,5%. Então, a gente teria um bom indicativo para percorrer uma meta menor. Na nossa visão, seria muito prematuro considerar a COELC como nosso balizamento nesse arquivo, que estava em uma audiência pública ainda, porque, primeiro, a perda não técnica estava muito baixa da COELC nesse arquivo para 2009. Segundo, que, quando você olha, tinha dois arquivos disponibilizados na audiência pública, e as perdas não batem de 2004 a 2008. Então, também não dá para saber, era uma planilha instrumental, ainda não era o fechamento da audiência pública. E, terceiro, que essa base de dados não era a base de dados utilizadas para cálculo de ranking de complexidade socioeconômica. Ele também era utilizado, mas não era o final. O ponto aqui, eu acho que não é saber se tinha uma planilha ou não tinha uma planilha numa audiência pública antes da possível revisão. O ponto aqui é a essência. A Eletropaulo teve uma revisão postergada e uma definição de meta expost. Eu acho que é esse que é o ponto. Senão, a gente vai desviar, vai ficar a Eletropaulo falando que tinha um arquivo, Anel falando que tinha outro. Eu acho que não é esse o ponto. O que a gente só mostra aqui é que realmente não é um arquivo que seria balizador para a empresa fazer os investimentos dela para quatro anos de perdas não técnicas. O segundo argumento é que o incentivo da redução das perdas é dissociado da perda real. Ou seja, a gente é sempre incentivado a reduzir as perdas. Isso é fato. A gente é sempre incentivado a reduzir as perdas. Desde que o custo não seja maior do que o benefício da redução de perdas. Então, você tem que fazer um balizamento para saber se você está gastando demais para reduzir perda. Porque senão, começa a não fazer sentido econômico você combater perda não técnica. Então, os recursos que você tem dentro da empresa para fazer seus investimentos, para fazer suas despesas operacionais, são limitados. Você tem uma receita regulatória que você tem que trabalhar com ela e a partir dela você tem que fazer escolhas e não ser o anti-ótimo, digamos assim, econômico. Você tem que fazer o ótimo econômico dentro da empresa para fazer o seu CAPEX e seu OPEX. E, para a gente, não tem como falar que é dissociada, porque para definir a perda regulatória, a ANEL usa a minha perda real. Então, não tem como, não tem dissociação entre perda regulatória e perda real. Perda regulatória e perda real são duas questões que andam juntas sim. A ANEL, para definir minhas metas, minhas futuras metas, ela olha para a minha perda real. Então, não tem também na nossa visão sentido em falar que é dissociado. E o terceiro ponto que a ANEL coloca, ela fala o seguinte, olha, em 2012 a perda real da empresa é menor que a regulatória, que é o ano que a gente está discutindo. Olha, a gente até discutiu bastante na empresa como abordar esse assunto, e mais uma vez eu vou tentar não sair da essência. Eu acho que não é o caso de olhar se a perda regulatória e a perda real são menor ou maior. Porque, se não, da outra parte, a pergunta que eu faço é, então tá, se a perda real fosse maior, então o meu recurso seria colhido? Também não. Você tem que ir na essência do recurso, que é um recurso que foi, mais uma vez, uma perda definida ex post, e é esse que é o ponto. Um ano depois eu fiquei sabendo a meta a ser perseguida. Esse é um fato que a ANEL já trata há muitos anos, a próxima metodologia está tentando encaminhar isso, para não ter mais provisoriedade, exatamente por conta dessas questões. E se a gente entrar nesse mérito, nós vamos começar a entrar no mérito, ah tá, meu OPEX é maior ou menor, toda a questão regulatória. Aqui, eu acho que a gente tem que ter em mente que a regulação por incentivo é isso mesmo. Você determina as metas, eu vou percorrer, fazer o meu melhor possível, durante o ciclo de revisão tarifária, para no próximo ciclo a ANEL capturar. Então, e a ANEL captura, porque ela pega a menor perda que eu realizo como ponto de partida. Então, eu acho que também não entraria na seara de discutir se a minha perda regulatória é maior ou menor. Por quê? Porque essa perda regulatória, ela acumula ao longo do ciclo. Então, esse 1% vai me fazer falta no último ano do ciclo, com certeza. Porque é 1% em cima de cada meta anterior. E a Eletropaulo já está, só olhar as planilhas aí do próprio reajuste, ela já está numa situação de quase estar igualando perda regulatória e perda real. E ela tem mais um ano pela frente ainda. Bom, eram essas minhas considerações, reforçando o pleito, que é de revisão do primeiro ano de trajetória, igualando ele ao segundo ciclo. E continuando, e aí sim, aplicando, por mais divergência que a gente possa ter em relação a esse 1% ao ano, mas em respeito à metodologia aprovada no ProRet, que se aplica 1% ao ano a partir de 2012. Era isso. Procuradoria. Procuradoria exarou nesse processo, um parecer 622, que tratou de outros temas, não abordou a questão das perdas. Então, aqui é uma questão essencialmente técnica, que não foi examinada pela Procuradoria, e, portanto, opina pela manutenção da resolução homologatória à hora impugnada. Especificamente quanto ao assunto perdas não técnicas, definido na terceira revisão tarifária periódica da Eletropaula, o concessionário argumentou, no pedido de reconsideração, que a metodologia aprovada no ProRet pode não ser o procedimento mais prudente, podendo apresentar resultados pouco equilibrados na medida em que a empresa benchmark pode ser um outlier da amostra. Ou seja, que a razão dela ser benchmark pode não ser devido à sua eficiência, mas sim a erro de medida, alguma variável explicativa não observada ou a novos critérios de apuração de variáveis envolvidas. Requereu que o cálculo às perdas não técnicas da concessionária fosse baseado na metodologia constante no estudo de tendências ou, alternativamente, no da própria empresa apresentado no pedido de reconsideração. Não deve ser acolhido tal pleito, visto que se tratar de aprimoramento metodológico e não de aplicação da metodologia definida no submodo 2.6 do ProRet. O cálculo das perdas não técnicas do terceiro ciclo da Eletropal seguiu os procedimentos e os parâmetros constantes dessa metodologia amplamente discutida na audiência pública 40. Reitera-se, portanto, o entendimento manifestado na reunião pública realizada em 17 de dezembro de 13. Em reuniões na ANEL, a Eletropal solicitou que para as distribuidoras que tiveram a revisão tarifária postergada, o percentual de perdas não técnicas definido no terceiro ciclo fosse exigido somente após a homologação dos resultados definitivos. Destaca-se que esse tema não foi objeto de pleito específico no pedido de reconsideração. A própria concessionária reconheceu na carta protocolada em 10 de janeiro de 2014 que o assunto foi tratado de forma subsidiária no pleito interposto em 7 de julho de 12. Além disso, a questão foi amplamente discutida durante o processo que resultou na homologação do resultado definitivo da revisão da Eletropal. À época, a diretoria considerou o argumento exposto na nota técnica 203 da SRE, que fundamentou a decisão a qual gerou a emissão da resolução 1317 transcrita a seguir. Conforme a lógica do combate às perdas e a metodologia definida no PRORET, somente haveria alguma desaceleração na trajetória de redução de perdas não técnicas caso o valor fixado fosse inferior ao mínimo contratado, que no caso do Eletropal é de 8,5%. Nesse sentido, verifica-se que nenhuma das três possibilidades de flexibilização da trajetória de redução indicada pelo PRORET contempla a proposta da Eletropal de uma redução para o primeiro ano tarifário menor do que as dos demais anos. Cabe destacar que, diferentemente do segundo ciclo, em que a metodologia de perda não técnica representou inovação em relação ao ciclo anterior, ao definir as metas de perda com base em modelos comparativos de benchmark, a metodologia do terceiro ciclo é praticamente a mesma do segundo com algum aperfeiçoamento, ou seja, o sinal regulatório de redução de perda sempre esteve presente, estando as empresas cientes da necessidade contínua de redução de perdas haja vista a existência de benchmarks praticando perdas inferiores e atuando em áreas mais complexas. Nesse sentido, a metodologia impõe que a empresa reduza perdas independentemente de saber qual a meta a ser fixada pela ANEL. A empresa tem sempre o incentivo de fazer o seu ótimo, pois caso ela não se encontre na zona de saturação de combate às perdas, qualquer redução adicional de perda gera ganhos superiores aos seus custos. Ao se utilizar 2010 como um ano de comparação das perdas da Eletropaulo com as demais concessionárias, permitiu-se que essa tivesse informação necessária caso desejasse estimar seu benchmark de perdas para o terceiro ciclo. Em 18 de março, foi publicada a última base de dados de perda não técnica no óbito da audiência pública 40, o que indicou que a Coelci em 2009 obteve 8,5% de perdas não técnicas. Assim, mesmo que a Eletropaulo não soubesse o índice de perdas da Coelci para o ano 2010, o ano 2009 já era um bom indicativo da meta ser alcançada. Além disso, é possível verificar o nível de perdas não técnicas reais das empresas através dos relatórios anuais de desempenho publicados por elas. Portanto, o que se verifica é que as concessionárias têm que, como realizar ex-ante estimativas para se apurar as empresas do benchmark e sua provável meta sem que seja necessária a apresentação de propostas de revisão tarifária. Essa nota técnica ressaltou com o que se concorda que mesmo que a empresa não conhecesse o percentual de perdas regulatórias anteriormente à data de revisão, isso não implicaria desincentivo ao combate às perdas. Teoricamente, a metodologia de definição de meta de perdas não técnicas impõe em que a concessionária invista na redução de seu nível de perdas independentemente de saber qual a meta a ser fixada pelo anel. A empresa tem sempre o estímulo de fazer o seu ótimo, pois caso ela não se encontre na zona de saturação do combate às perdas, qualquer redução adicional de perdas gera ganhos superiores aos custos. O incentivo da metodologia de definição de perdas regulatórias reside justamente na dissociação entre o nível real e o regulatório de perdas, o que acontece em dois momentos. ao fixar perdas regulatórias para todo o ciclo tarifário permite-se que a empresa se aprofite de todo o resultado dos programas de combate às perdas que realize. Além disso, o processo seguinte da revisão tarifária poderá ser definida a trajetória regulatória de redução de perdas caso se identifiquem empresas comparáveis com perdas menores que a da empresa. Tal metodologia torna a ação de combate às perdas sempre melhor do que a de não fazê-la. Ela estará sempre melhor se reduzir perdas. entende-se portanto que o incentivo não está no valor das perdas regulatórias definido em si mas no mecanismo de redução dessas perdas ou seja a empresa executaria o programa de combate às perdas porque iria usufruir de resultados esperados. As perdas reais foram dissociadas das regulatórias que compõem o cálculo da sua tarifa. adicionalmente a SRE observou que para confirmar o exposto segundo ciclo de revisão tarifária foi definida a meta da eletropal para as perdas não técnicas de 16,50% sobre o mercado de baixa tensão o que implicaria a redução de 0,32% ao ano considerando o índice de perda de 17,47% adotado na segunda revisão. O que se verificou ao final desse ciclo contudo é que a concessionária não almejou apenas chegar ao ponto de 16,50% de perdas não técnicas mas a reduzi em 2010 para 12,80%. Já em 2011 quando a terceira revisão periódica foi adiada a eletropal reduziu suas perdas a níveis compatíveis com os valores definidos posteriormente na resolução 1317 de 2012 o que comprova que havia incentivos independentemente do estabelecimento definitivo da trajetória de perdas para todo o ciclo. Além disso segundo a SRE o mesmo cenário foi observado em 2012 quando a eletropal apresentou o nível de perdas reais inferior assim entende-se que a trajetória de perdas não técnicas constante da resolução abogatória 1317 ela deve ser mantida. A partir dessa análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.0001.81.2011.21 voto reconhecido o pedido de consideração interposto pela AES eletropal em face à resolução abogatória 1317 referente às perdas não técnicas e no mérito negado e provimento ao voto. Em discussão bem aqui eu não sei se me escapou aqui doutor André eu fiquei em dúvida quando nós colocamos primeiro eu concordo com a observação que a empresa fez eu acho que todos nós concordamos que realmente essa questão de ter o processo tarifário definido atrasado provisório e depois ter a definição já tendo no meio do ciclo é absolutamente inconveniente eu acho que ele gera inconveniente toda a ordem por isso nós estamos nos esforçando e temos a convicção de que para o próximo ciclo nós vamos ter a metodologia definida em tempo e como nós dissemos se um ponto da metodologia não estiver definido a revisão sempre será definitiva portanto essa questão de definir uma meta para um período pretérito de fato não faz sentido conceitualmente então esse argumento eu acho que ele é bastante relevante agora uma dúvida que eu fiquei aqui é independente dela ter sido definida a trajetória para aquele primeiro ano a posterior qual foi o desempenho da concessionária em comparação com a meta estabelecida eu não sei se essa comparação foi feita e me escapou digo assim mesmo que ela tenha sido definida depois de com um ano atrasado portanto nós definimos uma meta para um período anterior mas claro que a empresa teve lá sua trajetória da perda real vamos assim chamar então se compararmos a perda real com a meta que tem que ainda que de maneira atrasada foi fixada como é que fica essa comparação não sei se você tem essa informação a área técnica Alisson pode lá explicar você entendeu a questão né Alisson então hoje o patamar que ela a performance de perdas que ela teve na realidade face às metas regulatórias ela sempre teve abaixo das metas regulatórias as informações que a gente tem hoje no Samp é que ela já está inclusive mais baixa do que a meta definida ao final do ciclo então lá em 2011 ela já estava abaixo durante todo o ciclo tarifário ela esteve abaixo dos valores regulatórios quer dizer naquele período que está em discussão aqui que é o pleito da eletropaulo ela o desempenho dela foi abaixo da meta que ainda em atraso foi fixada é isso? 2011 né? 11, 12 e 13 também bem aí 12 qual é a data do processo tarifário? terceira revisão qual é o ano? 12 não é 11 né? 11 11 é 11 é o contrário é 11 com 12 foi definido em 12 né? então para não ficar dúvidos nós estamos dizendo que entre 11 e 12 que nós só definimos a meta em 12 para valer de 11 para 12 o desempenho dela foi abaixo do que foi definido como regulatório é isso? sim é isso mesmo né? pode eu peço também que projeite o parágrafo 22 do voto na tela só que eu não sei essa informação do álice do SAMP a planilha de sobrecontratação do reajuste liberado já está colando a perda regulatória da real agora a gente sabe a parte sim mas naquele período o 1% que eu tenho desafio agora se eu não fizer nada come essa diferença isso que eu estou querendo dizer já está colando agora obrigado mas a pergunta que eu fiz então no primeiro ano sim sim procede tá obrigado sim aí o doutor André pediu já ainda 11 quando a terceira revisão está agora a eletropópolis reduziu suas perdas assim está certo tem aqui a informação bem porque eu estou perguntando isso senhor diretor porque de fato primeiro assim eu conceitualmente falando eu concordo com o argumento da empresa que é absolutamente indesejável você fixar uma meta no período já passado isso não é apropriado e eu acho que ninguém tem conforto com isso de novo por isso que nós estamos buscando não repetir essa questão de ter o processo tarifário definido um atraso agora se a empresa já desempenhou abaixo da meta regulatória claro que isso fica atenuado porque claro ela deixou de eventualmente apropriar num ganho em função do sinal regulatório porque esse é o sentido mas não teve propriamente uma perda porque ela desempenhou melhor do que a previsão ou a meta estabelecida então eu acho que isso atenua de maneira importante esse incômodo de ter a história da meta fixada para um período passado ou seja um incentivo regulatório para combater perda continua operando e ela continua se beneficiando tendo que operou em valor inferior a questão de fato corroboro não é desejável que a empresa saiba sua meta um ano após iniciar o ciclo isso não é adequado mas outro conceito relevante que balizou a discussão do processo junto com a área técnica é o espírito do sinal regulatório na linha de que deve-se sempre buscar uma trajetória decrescente e seria esse o balizamento e o fato de ela ter estabelecido essa perda um ano depois que de fato também concordo inadequado mas ela não altera esse princípio maior que é continuar com sua trajetória decrescente e no caso prático o que se está discutindo é tendo em vista que ela tem apurado um valor de perdas abaixo do regulatório seria a diferença entre o regulatório do primeiro benchmark e do segundo benchmark após alterado que continua abaixo do regulatório e que o sinal aqui que pese digamos assim a forma não foi a mais adequada mas que o sinal regulatório econômico foi preservado e o incentivo para a empresa continua válido não houve prejuízo nesse incentivo daí o porquê a Alia Terra Recomenda e a gente acata na linha de manter o valor e não haver necessidade de alterar pelo fato de ela ter sido estabelecido um ano ter tomado conhecimento do valor da meta um ano após porque o princípio em si ele não foi alterado é o mesmo você tem razão quer dizer na verdade o sinal ele não foi calibrado em termos mas o sinal ele é permanente ele é contínuo no sentido de buscar melhor a menor perda porque até a empresa se apropria no caso de conseguir uma perda menor do que chamada regulatória é claro que o doutor André representante da empresa colocou faz sentido o sinal regulatório ele só vai reagir a ele se houver um benefício custo que vale a pena o investimento no combate a perda está correto mas nesse caso certamente houve porque ele reduziu além do do que ainda que com atraso foi fixado em termos de trajetória mas de fato se ele não tivesse performado aquém do regulatório eu até acho que aí ficaria eu pelo menos teria muito mais sensibilidade com o argumento que não faz sentido definir a posterior uma meta pretérita está certo quer dizer mas como não é uma novidade no processo tarifário como bem disse o doutor André Peptoni ele já vem desde o primeiro ciclo nesse incentivo a redução da perda e ele apenas foi calibrado com atraso mas ele alcançou a meta ainda que com atraso fixada então eu também entendo que ainda que não seja desejável certamente não repetiremos isso nos próximos processos tarifários mas eu acho que também não vejo porque reformar a decisão então em votação eu voto com o relator acompanha o relator também também voto com o relator que então proclama que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconcessão interposto pela eletropaulo em face da resolução homologatória 1317 2012 referente às perdas não técnicas da concessionária e no método negar de provimento próximo item